Olha, Rosinha, já temos aqui a nossa panela a tocar. Estávamos aqui tão distraídas na conversa e... na boa conversa que a Rosinha sempre traz. E lá entra a minha panela. Que a tua panela entrou. Tu que és uma mulher dos sete instrumentos, panelas, pincéis. Isto não falta nada. Eu sou uma mulher que me agarra tudo. É? Sim, sim, sim. O que é que... Enfim, agora no pincel, não é? Agora este ano, este ano sim, este ano de queimar as pinturas e as limpezas. Olha, Rosinha, eu estou a precisar tanto que me pintem lá a casa. Eu gostava tão mais que fosse uma mulher a pintar a casa. Eu não me ofereço pelo sempre facto de que estou agora a começar a aprender a segurar no pincel. Ainda não me atrevo a pincelar. Ainda não pincelas sozinha? Não, porque devo só picar muito. É sempre isto. É, portanto... Já é, acho que é a terceira vez que te entreviste sempre em plataformas diferentes, mas é sempre esta boa disposição. Claro. Estávamos a falar disso, exatamente, Rosinha. Deste impacto bom que a música tem na vida das pessoas, neste teu registro algo malandro, algo... Pouquinho. Pouquinho. Pouquinho discreto. Exato. Mas que vai ajudando realmente também e vai abrindo aquele sorriso, a quem, neste caso, está lá em casa até aborrecido com alguma coisa da vida e, de repente, se ouve o teu tema, eu seguro no pincel, é canção nova, e fica logo a pensar que... Gostava de pintar qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Ainda hoje, antes de vir para aqui, estava com umas amigas que me falavam que a falta de pincel está no cerne de muito problema. E eu acredito muito nas tuas amigas. Acredito bastante. É verdade. Elas diziam que as pessoas andam inarravadas porque há uma generalizada falta... De pintura. De pintura. Sim, sim. É, por acaso, é verdade. Eu, pelo menos, tento ser animada e tento transmitir essa boa disposição às pessoas. É essa a minha ideia, é essa a minha intenção, acima de tudo. Primeiro porque eu sou malandra e isto é um defeito de origem. Portanto, eu não represento aqui nenhum papel, nem faço nenhuma personagem Rosinha. A Rosinha é a Rosa e a Rosa é a Rosinha e são as duas mesmo assim, como está aqui. Até porque a Rosinha que está aqui à minha frente é a Rosinha que vemos nas noites de verão da Onda Viva, a Rosinha que vemos na capa do disco, a Rosinha que vemos em palco, que vemos também na televisão. É sempre a mesma, não há a criação dessa personagem. Não, é o que eu costumo dizer, isto é um defeito de fabrica. Eu já nasci assim, portanto, dificilmente consigo deixar de sê-lo. E eu tentar passar boa disposição, às vezes eu estou muito cansada, cansada de não dormir, ando em viagens, espetáculos e tudo mais, mas depois de subir ao palco, sempre com uma dor de barriga tremenda, tremenda, sempre, tenho sempre um medo tremendo, só até ao primeiro refrão, que depois isso passa tudo. Depois resolve-se esse problema, eu encaro as pessoas, divirto-me imenso e tento o meu estado de espírito em cima do palco, para além de ir cantar as minhas músicas, como é óbvio, é tentar animar as pessoas. Ainda tens realmente muito desse nervosismo? Já tenho, claro que sim, sempre. A sério? Sempre, sempre. E se eu tivesse 10 espetáculos num dia, tinha 10 dores de barriga por dia. Que engraçado. Sempre, sempre, sempre. Há muitos artistas que me dizem que acabam por quase encarar a subida ao palco de uma forma rotineira, por assim dizer. E é uma rotina, mas não deixa-te deixar nervosa. Mas a responsabilidade é muita, porque as pessoas foram ali para me ver. Claro. E às vezes pagaram, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, eu tenho que dar tudo o que eu tenho para dar àquelas pessoas o que elas estão à espera que eu lhes vou dar. Eu não quero dizer que consiga dar tudo o que as pessoas estão à espera. Eu, pelo menos, tento e faço o meu melhor. Isso é uma grande responsabilidade. Porque não é só ser a Rosinha, não é? Eu tenho que agradar às pessoas. Ser pessoas com que os meus discos ouvem a minha música. Quem gosta, obviamente, porque há quem não gosto, como tudo na vida, não é? É a coisa mais normal. Respeitamos igualmente. Obviamente. Eu tenho que dar tudo o que tiver a dar àquelas pessoas que estão ali à minha frente, porque elas merecem tudo. Se tiverem 10 mil, são 10 mil. Se tiverem 10 pessoas, merecem exatamente a mesma coisa. Rosinha, realmente, o que há a fazer, no teu caso, é comprar o teu trabalho novo, ir ouvindo as canções, mas, de qualquer das formas, não se pense que o que está em disco é o que acontece ao vivo. Porque eu também já te vi ao vivo. E é ainda melhor, porque depois há toda uma interação com o público, toda uma brincadeira generalizada com o público, que é realmente também algo muito distintivo na tua forma de estar. E quando tu conversas com o teu público, e aquilo vai-se conversando, e vai-se brincando e atirando bolas de cá para lá, nunca se sabe também muito bem o que é que pode acontecer. O que é que pode acontecer, exatamente. Mas estou preparada para tudo. Portanto, o que há a aproveitar é, quando a Rosinha estiver aí perto da sua região, não é? É também ir até... Dar um saltinho e prever se é a mesma verdade o que estão a ouvir agora. Exatamente, tudo isto. Porque quem esteve nas noites de verão do ano passado, já sabe que sim. A Cristiana, possivelmente, acredito, 100%, será para repetir. Se tiver disponibilidade, estarei certamente, com muito prazer. Com certeza que também o teu novo trabalho te vai levar do norte a sul do país, não é? Felizmente que sim. O meu verão está muito simpático, muito quentinho, a nível de marcações. As pessoas dizem, então é crise. Claro que existe e sente-se por todos os lados, e mais alguns. Mas, felizmente, eu tenho muito trabalho, graças a Deus. Muito, muito trabalho. E isso, obviamente, que eu sinto as pessoas tristes. Eu não posso dizer, oh, não tenho trabalho e também estou desanimada por isso. Por aí, não. Sinto-me mais triste, entre aspas, pela situação económica a nível nacional, não é? Claro. Não é assim, não somos, não somos. Mas, felizmente, sou uma privilegiada. Primeiro porque tenho muito trabalho, graças a Deus. E depois, porque faço o que gosto e ainda me pagam. O que é muito bom. É muito bom, é muito bom. Ora bem, depois deste processo criativo, que é estar em estúdio e criar um álbum, de facto, acredito que a tua maior vontade seja apresentá-lo ao vivo. Este novo trabalho é o enfoque desta tour de verão. Sim, claro que sim. Todos os anos eu faço questão de fazer um disco novo. Portanto, este já é o oitavo. E estou sempre ansiosa... Oh, Rosinha, tu és mesmo uma mulher moderna. Porque antes... Muito obrigada. Porque antes, no tempo das nossas avós... Sim. Nós, mais coisa, menos coisa, devemos ser mais ou menos da mesma geração. Era um filho por ano. Agora é um disco por ano. E porquê? E porquê? Pumbã. Os homens vinham lá de fora, lá da vida andando. Era certo e direitinho. A minha avó tem doze. É um para... Era um seguidinho. Sim. O soro não arrefecia. Não arrefecia. Portanto, agora a mulher moderna faz um disco por ano. Por exemplo, na minha profissão, aconselho. Daí eu não tenho filhos. Não tenho tempo. Exato. Ai, não tens. Seis oito. Seis oito filhos. São oito. Pronto, lá vou. Os meus filhos são os meus discos. Todos os anos vou arranjando de maneira de nascer mais um. E, na verdade, é aquele risco de estar em estúdio e aquela responsabilidade de tentar fazer pelo menos igual ao anterior, não é? Claro. Porque todos os meus discos, felizmente, são discos de ouro. E eu não estou em estúdio a pensar nisso. Ah, eu vou fazer um disco porque quer que seja disco de ouro. Não. Eu vou fazer um disco a tentar agradar ao máximo as pessoas que vão gostando do meu trabalho ou que já gostam do meu trabalho. Tu, quando estás em estúdio a gravar as canções, tu consegues percepcionar e já colocá-las em cima do palco e perceber, bem, esta canção, neste momento, vai ser mesmo aquilo que eu quero dar ao meu público. Vou surpreendê-los ainda mais? Eles vão ficar realmente rendidos? Ou só depois, quando as começas a testar, é que elas ganham esse corpo? Não. É no estúdio. É logo no estúdio. Comece logo, eu e não só, o meu produtor, o Paquito, nós começamos logo. Às vezes, só há a viola, por exemplo, ele manda-me só com a guitarra, perdão, manda-me ali umas musicazinhas, ele a cantar. Vê lá se gostas, vê lá se é mais ou menos isto e vê lá se aceitas. Não sei o que, pronto, normal, não é? Se não gostares disso, o que é que é para mudar, aquelas coisas. E é engraçado que eu, às vezes, digo-lhe assim, Paquito, esta música, dependendo do arranjo, poderá ser a música do disco. E eu, olha-lhe, também acho, não disse nada, mas também acho. Depois vamos para estúdio, o arranjo está feito, vamos para a voz e tudo mais, e não é toda a música, o resultado não é aquele esperado que nós achávamos que iria ficar. E depois, às vezes, uma música que até não apostamos muito, o resultado final é muito bom. Eu, felizmente, todos os anos vou tendo sempre duas, três músicas em que posso apostar, o que é muito bom, porque um disco, basta às vezes haver uma boa música, não é? Claro, muitas vezes. Infelizmente eu vou conseguindo, pelo menos para o meu gosto, como é evidente, ter sempre duas, três, duas, três, e torna-se mais fácil, não é? Tendo duas, três músicas para escolher, torna-se bem mais fácil do que uma só. Dizeste, e muito bem, que são oito trabalhos, todos eles a uma média de dez canções, mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar de, pelo menos, aí uns bons 80 temas em que a língua portuguesa consegue, enfim, ser mais ou menos aquilo que nós queremos ouvir. Porque essa é também uma das características da tua música, não é? Cada um ouve o que quer. Lá está. O que nós queremos ouvir não é de todo o que a Rosinha está a cantar. Ora bem. Eu acho. Eu, pelo menos, acho que depende um bocadinho. Por exemplo, ali do outro lado temos o Joaquim Serra, que é o nosso homem dos discos pedidos. Está ali do lado do aquário, ali, ó. Eu tenho a certeza que, eu seguro no pincel, dará pano para mangas nos discos pedidos. Quando o tema for começar, creio que já é pedido. Exatamente. Creio que já é pedido. Eu creio que vai ser todo um forro-bodó, antes da canção tocar e depois da canção tocar também. Ele também é o homem para segurar no pincel e ubicar-se às pinturas. Eu acho que ele não é muito trabalhos manuais. Não é um homem que, pronto. Que pena. Que percebes, não, pronto. Oh, que pena. É que um homem que se dedique a trabalhos manuais, que se agarre, não só um pincel, haverá, não é? Qualquer outro trabalho manual. E imagine-se um bom pincel e farfalhudo de pelo, de seda, convém. Convém, convém. Há aqueles, assim, de pelo menos bom, que depois ficam agarrado. É sintético, é, não dá, não dá. Não, não, agora, um bom pincel com um bom pelo, desenvolve-se trabalho, que é uma coisa por mais. Até porque o pincel é uma coisa que a mulher gosta dele tradicional. Que ainda é, pronto, lá está com um bom pelo. Minha querida, lá está. O meu pincel preferido, e muito sinceramente, é a brocha. Passa a esplenicar. Eu não sei se vocês cá usam esse nome ao pincel, que eu vou dizer qual é. Explica-nos, explica-nos. Que eu acho que não usamos. Eu sou lá mais do Sul, não é? Sou de Pé-Bon, em Espertim de Montes, em Espertim de Setúbal. E nós lá usamos a brocha. E a brocha é o pincel da Caiança, é o da Cal, que são os pincéis humanos. Ah, é o de Caiança. Exatamente. Exatamente. Que é o pincel da Cal, de seu nome, brocha. Eu prefiro, porque é grande, nós damos duas pinceladas, está à meia parede. Se for uma atriz, é uma coisa pequenina, é meio radita, porque o pincel, a pincel nunca mais desenvolve. Eu prefiro alguma coisa grande, que desenvolva trabalho, que é para eu despechar aquilo. Oh, Rosinha, tu quando estás no teu dia-a-dia e realmente vais ao supermercado, na tua vida normal, tu tens estas ideias, espontaneamente, isto é tudo feito em construção com o teu produtor, não há em colaboração, mas eu não posso acreditar que a tua mente não seja responsável. Acredito. Por uma grande parte destes trocadilhos, até porque me parecem naturais na tua forma de estar. Pois, o primeiro é que é isso mesmo. Eu vou ao supermercado, e se alguém diz qualquer coisa, eu respondo sempre e é sempre com alguma boa vontade e malucação. Mas até mesmo em casa, talvez seja a resposta fácil, não sei. Às vezes, bem, outras vezes, nem tanto, como é óbvio, não é? Mas eu não sei responder de outra forma. Até mesmo em casa, às vezes, eu moro no campo e moro quase sozinha, mas são terrenos de herança, de família e tudo mais e tenho os meus primos e os meus primos ali em volta. E às vezes eles dizem-me, ou porque eu ando a regar com uma mangueira na mão, seja o que for, ando a fazer qualquer coisa. E alguém me diz, ah, com o que então andas com a mangueirinha na mão? E eu assim, sim, e a sua ainda rega? Além da... Hoje. Por exemplo. E depois respondo a minha prima, não a querias ouvir, não lhe tiveses dito nada. Exatamente, exatamente. Quem me pergunta o que quer, não é? Pode ouvir. Pode ouvir o que não quer. É por aí, por aí. Rosinha, és muito acarinhada na rua, calculo, não é? As pessoas que conhecem-te, os teus fãs, dirigem-se também com essa mesma espontaneidade a ti. Felizmente que sim. E eu sou muito caseira, ao contrário do que as pessoas possam pensar, porque eu sou assim, muito faladora e muito brincalhona, mas eu sou muito sossegadita, sou muito sossegadita. Vivo do meu trabalho, do meu trabalho, vivo na minha casa e basicamente é isto. Mas, e na minha região, eu sou nascida e criada no mesmo sítio, portanto conheço toda a gente, toda a gente me conhece, não é? Agora, veem-me menos vezes, porque eu viajo muito felizmente no inverno, estou há pouco tempo em casa e de verão no nosso país, mas sempre lá para outro. Sempre. E claro que agora já se dirige mais com malandrisse também. Vem-me na televisão. Lá estava a rosinha feita malandreca. Portanto, eu chego lá, também já levo com os meus amigos e os meus vizinhos e as pessoas que me conhecem com alguma malandrisse. Onde chego e não me conhecem? Obviamente que a malandrisse está presente porque as pessoas estão à espera que eu chegue também na brincadeira. Claro. Eu tenho uma historinha pequeníssima e que vou morrer com ela no pensamento porque foi um senhor tão querido, já com bastante idade, isto no Canadá, em que eu chego ao local de espetáculo e ia com o empresário e não levava o acordeão. Portanto, tinha deixado no carro, íamos ver se o som estava já montado ou não. E entrei na sala e no hall da entrada da sala está um senhor, mas com muita idade mesmo, e o senhor vem ter comigo assim com umas muletazinhas e diz É a menina rosinha, não é? Eu sou... Ah, eu vi logo, você vendo óculos escuros, não é? E eu digo, pois, eu ando sempre com os óculos. Mas, olha, não traz a gaita? Eu digo, pois não. Pois não trouxe. Olha, minha menina, se precisar da minha um empréstimo, só a menina muito obrigada. Mas a sua já não deve tocar. A minha está no carro, muito obrigada. Eu vou buscar a gaita. Lá está. É que tu também inspiras, não é? Essa forma de interagirem contigo. Falando na gaita, que é um complemento... Como é o acordeon, sempre. Importante. Acompanha, claro. Há um regresso a estes instrumentos mais tradicionais que conferem uma musicalidade muito característica. Tu já é, mas há um género de lastramento, não é? Felizmente. Da utilização, mais especificamente até mesmo do acordeon, que é belíssimo. Felizmente. E não é para qualquer um tocar acordeon. É como outro instrumento qualquer, não é? É dedicar-nos e aprendermos e estudarmos muito. E dedicar-nos muitas horas, como qualquer outro instrumento. Eu comecei com 10 anitos de pequenina numa escolinha lá em Pegões, que abriu, e eu fui curiosa a saber o que é que se passava e fiquei. Entretanto, eu andava na secundária e lembro perfeitamente, fixe mesmo, seria bateria, ou guitarra elétrica, que isso é que era altamente, não era acordeon, é lá eu. E então, os meus amigos da escola diziam, é pá, Rosa, acordeon, que fuleiro, pai, não sei. E eu, oh, que chatíssimo, mas eu gostava, quer dizer, pronto, e fui insistir, temosa, porque eu sou um bocadinho temosa. E hoje, sinto-me muito feliz ao ver que o acordeon entre em todos os géneros musicais, todos eles. Na altura, eu não tirei o curso de acordeon no conservatório, porque não tinha entrado esse instrumento, porque era tradicional, hoje em dia, já é instrumento de conservatório também. Tirei o meu curso na Academia Matone, e pronto, e insisti, 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 e não é que a minha gaita, hoje em dia, tem o seu brilho, felizmente, tem o seu lugar. Tem o seu lugar, uma gaita sofreradora, mas que chegou ao seu... Mas que chegou lá. Exato, chegou ao seu objetivo. Rosinha, dentro do teu álbum estarão canções novas a estrear. Já estriamos, eu seguro, no pincel aqui na Rádio Onda Viva, e de resto abriu este Boa Onda, mas queria que nos falasses para terminar esta entrevista de um bocadinho das restantes canções que destacas no teu trabalho. Com certeza. Então, a segunda faixa, eu gosto de ir ao armazém, fala do meu amor, sim, porque basicamente é a minha vida. Eu, ao invés de falar das outras pessoas, hoje falem-me, é mais fácil, porque eu da minha sei ver. Exatamente, exatamente. Então, o meu amor adora ir ao armazém. Eu tenho o armazém lá nos fundos e o rapaz, a casa da frente não lhe interessa nada. Ele nem olha, nem toca a campainha, passa discreto, vai lá para o fundo e eu tenho para mim que ele está lá a limpar o pincel ou sacudir o pincel, não sei. Ele lá passa o dia inteiro ir à casa da frente é que não lhe interessa nada. Muito bem. A faixa número 3, ela anda de lona aberta, o que apetece já é imenso. se nós andarmos de lona aberta, o meu carro não é desgapetável, portanto, não posso andar de lona aberta. Pois, exato. Ando sempre com ela fechada, mas o meu amigo tem um carro desgapetável e a mulher, o carro tem uma capotazinha de lona e a mulher faz um brilharete porque é toda boa zona, como é evidente. Pois. E então chama a alegria. Há uma coisa estranha porque ela, faça chuva, faça sol, anda sempre de lona aberta. Mas isto quanto a gosto não se discute. Ora, 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 e cada um trata da sua lona. Nem mais, e da mesma forma que sabe. Tenho uma área molhada lá entre o meu amor e eu novamente. Eu ofereci um pequeno terreno ao meu rapaz e é uma área ali, uma parte mais baixa em que está sempre mais alagada. E então eu vou lá, ajudo-o a tratar porque ali atrapalha-se um bocado. Pego um bocadinho quando vejo preciso, ele vai lá por a mãozinha, planta, tal, e entendemos assim muito bem. Muito bem. Faixa número 5, eu esfrangalho o bicho entre os meus animais. Isto como sempre, eu tenho N animais porque eu adoro animais e tenho muitos. E o meu nome é atualmente é um bichinho. Ah, sim? Sim, querido. Adoro que eu lhe passe a mão no pelo. Ele até cresce, fica maior e fica assim todo fulgando. E eu como eu sei que ele gosta de mim, eu sempre vou lá e eu agarro e abraço e torço e dou beijinhos. Portanto, eu esfrangalho do bicho sempre que lá ponho os pés em casa. Ora, faz número 6, gosto de ficar por cima. É verdade, eu há pouco disse que eu sou um bocadinho teimosa e sou. Eu tento falar sempre mais alto e sempre alunos e não a deixar a palavra. Quando mais não seja, em pensamento. Quando teimam mais, eu, ui, só para mim eu penso. Não, eu é que tenho razão. Isso é possível. Faz número 7, sou feliz com ele na mão, não é só eu, não sou só eu. Todas nós e todos nós andamos felizes com ele na mão, com o telemóvel. Ah, então você quer dizer com o dinheiro. Não, o dinheiro está escasso, os telemóveis são mais em paz. Sim, sim, sim. Não somos ninguém sem ele na mão. Não, não. E é uma grande felicidade. E tiramos-lhe o som e ele vibra e nós ficamos contentes porque conseguimos perceber que ele está a tocar e é uma alegria total. Hoje em dia, se a pessoa não estiver na mão, já não é a mesma pessoa. Não é não. Faixa número 8, mete compressa, entra o meu amor novamente, o rapaz decidiu ir para a equitação, teimoso, que eu avisei a tensão porque não é fácil, é muito bonito mas não é fácil e ele, como mais solutino que é, resolveu fazer logo 5, 6 horas seguidas de equitação para tentar o equilíbrio. O problema foram as virilhas quando ele saiu de lá de cima. Pois, está todo assado. Exatamente. E eu disse logo, não preocupes meu amor, pague compressa, assim é que isso passa. Ele pague compressa e depois foi só cavalgar, continuou o resto do dia. A faixa número 9, só sirvo para mudar o óleo. Lá entrou o meu rapaz outra vez. Eu, uma mulher do campo que sou e bisbilhoteira, no sentido de querer saber um bocadinho de tudo, também eu é que trato o meu carro. Eu é que vejo o nível do óleo, o nível da água, a valvolina, e se for preciso pôr óleo, essas coisinhas assim, básicas eu sei. Mas o meu namorado não é isso, coitado. Mas tem a mania que tem uma máquina que é uma coisa... Aquilo também é grande coisa. Primeira carreira e tal, mas pronto, ok. E eu já lhe se ponhei uma mãozinha e tal, como ele não gosta muito de sujar as mãos, então se para mudar o óleo dá, mas de resto não gosta que eu lhe ponha as mãos. Ah, está bem. Esse teu rapaz dá-te água pela barba. Homens de hoje em dia. Estou a ver, estou a ver. A última faixa, a faixa 10, tenho o olho aberto, é verdade, ando com ele muito aberto porque eu tenho uma pequena empresa e tenho um sócio. O meu sócio, como eu passo pouco tempo lá, não é? E sempre que estou de costas, eu acho que ele me anda a fazer algumas coisas pelas costas. Pois. E que eu não estou a gostar. Portanto, eu ando sempre do olho aberto para ver se eu apanho o que é porque ainda não dei por isso. Mas eu vou te chegar lá. Lá está, isto está tudo na sua cabeça. Esta é apenas a vida normal da Rosinha, o dia-a-dia dela. Exatamente. Tão normal e insuspeito quanto o de qualquer um de nós. Portanto, está apresentado o novo trabalho da Rosinha numa conversa super divertida, como é sempre aqui no microfone do Boa Onda, na Rádio Onda Viva. Rosinha, os fãs podem acompanhar as tuas datas e presenças e atuações através também das plataformas sociais. Claro que sim. é só ir ao Facebook e escrever Rosinha entre parênteses artista. Poderiam ser Artolas, tinham toda a razão. Teve-vos para isso. E funcionava. Mas não abre a página. Portanto, tem que ser Rosinha entre parênteses artista. E, obviamente, para além dos contactos, estão também tudo o que eu vou fazendo e as datas por onde vou andar e o que vou fazer. Exatamente. Rosinha, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer, como é sempre.